Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Bíblia ON, nosso terceiro episódio. Hoje iremos falar sobre a divindade de Jesus, a divindade de Cristo. E quero agradecer aí a tua atenção ao nosso podcast e quero pedir o teu joinha aí, tá certo? Curta aí a nossa programação e também quero dizer para você que você pode acompanhar a programação aqui do Espaço Novo Tempo Marizal pelo YouTube Espaço Novo Tempo Marizal e também pelo Instagram arroba espacontumarizal, tá certo? Você estará à par de tudo o que acontece aqui na nossa comunidade. Convidamos você também para estar conosco aos sábados às 9 da manhã e aos domingos à noite também às 19 horas. E também temos um outro podcast especial que é o Mariqueste, que é aos sábados às 9 e 30 da manhã onde aqui também é conversado e debatido um estudo maravilhoso da lição da Escola Sabatina esse guia que a igreja preparou tão maravilhoso para cada um daqueles que tem interesse em aprender mais sobre a Palavra de Deus. E hoje para falar sobre esse tema, nós temos aqui conosco dois amigos maravilhosos nós temos aqui o pastor Nilson Caetano, o pastor Gleides do Nascimento e eu gostaria que o pastor Gleides já esteve aqui conosco no episódio passado mas ele vai se apresentar novamente e o pastor Nilson também fica à vontade para se apresentar ao nosso público. Muito bem, em primeiro lugar é um prazer estar aqui com vocês nesse podcast Prazer é nosso Estudar um tema aí especial da Bíblia, um tema pilar do cristianismo um tema que é muito forte, que é sobre a divindade de Jesus e eu sou pastor ali na comunidade adventista do Encontro Vida que fica ali no Centro de Convenções do Hospital Adventista de Belém no auditório do hospital e é o nosso primeiro ano aqui em Belém estou muito feliz em poder estar compartilhando o Evangelho e também aguardando a vinda de Jesus aqui nessa cidade maravilhosa. Ok, e o pastor é de onde? Sou natural do estado do Acre e por último eu estava trabalhando no ministério em Campinas e mudamos no início do ano pra cá. Voltou pro Norte, né, no caso. Exatamente. Pastor Gleidson. Pra mim é uma alegria, Cineval, eu sou pastor aqui do Espaço Novo Tempo Marizal uma satisfação imensa poder estar contigo mais uma vez aqui no Bíblia 1. Satisfação é nossa, pastor. Pastor, então gostaria que o senhor, vamos iniciar com a oração gostaria que o senhor então iniciasse aí, orando conosco. Vamos orar então. Querido Deus, amado Pai Celestial nesse momento agora vamos estudar a tua palavra pedimos que o teu espírito possa estar com a gente aqui nesse instante e intercedemos e clamamos também pelos nossos amigos que estão acompanhando a gente nessa transmissão, nesse momento que o teu espírito repouso sobre eles também e sobre nós nós suplicamos agradecidos, Pai, no perdão de nossos pecados o fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Amigos, hoje no mundo teológico poucas denominações discordam com relação à divindade de Jesus. hoje praticamente não há dúvidas, mas é possível que quem esteja assistindo o nosso programa hoje tenha uma visão de que Jesus foi apenas um homem um homem sábio, ou que Jesus foi apenas um profeta aquele Jesus histórico, ou que Jesus não era divino ou não era o Filho de Deus. Mas a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo, ela deixa evidências claras de que Jesus era divino ou é divino. E eu gostaria que vocês, então, pudessem dar início a essa conversa falando um pouco aí dessas confirmações de Jesus, desse Jesus divino no Antigo Testamento e aí a gente vai discorrendo aí até o Novo e vamos descobrir, né, ou conhecer um pouco mais acerca desse tema tão maravilhoso que é a divindade de Jesus. Interessante que hoje, eu acredito que praticamente ninguém, nenhum estudioso, nenhum teólogo, nem mesmo os maiores críticos da Bíblia, né, ateus e tudo mais, negam a existência histórica de Jesus. Certo. Realmente, a história de Jesus, a sua vivência, a sua estada nessa terra, está extremamente bem documentada e hoje não há dúvida de que Jesus de Nazaré, ele existiu, ele dividiu a história humana em antes e depois dele e foi e é ainda o personagem mais central de toda a história humana, o personagem mais famoso de todos os tempos. Agora, existe, sem dúvida, um número muito grande de pessoas que não têm a fé cristã que acabam dizendo que ele foi apenas um personagem da história, um homem importante, um bom mestre e um grande líder e tudo mais, mas que ele de fato não foi um salvador, que ele de fato não foi divino. Eu lembro de um autor que era um dos maiores ateus do tempo dele, C.S. Lewis, ele chega a mencionar que ou Jesus era de fato quem ele dizia que era, ou seja, ou ele era Deus, ou ele foi o maior lunático de toda a história. Porque Jesus, ele não apenas disse ser Deus, mas ele prova com a sua vida e as evidências de sua vida que ele era de fato Deus. Então, C.S. Lewis chega a dizer que não existe essa de dizer, ah, Jesus foi só um bom mestre, um mestre da ética, um mestre da moral. Ou ele era Deus, ou ele foi o maior mentiroso de todos os tempos, né? Porque não existe um meio termo aí, porque Jesus afirmou claramente que era Deus. Ele chega a mencionar que o nome de Jesus causa uma divisão na história, porque nenhum outro líder religioso, ele afirma ser Deus, nenhum outro fundador de um grande movimento religioso afirmou ser Deus, a não ser Jesus Cristo. Então, isso acabou atraindo a atenção para Jesus muito forte. Será que ele era Deus ou não? Então, a gente vai ver na conversa de hoje algumas evidências, né? Muito leis. Um outro aspecto que é interessante a gente salientar é o seguinte, a gente até estava comentando antes de entrar no ar aqui, que há poucas denominações religiosas que não reconhecem a divindade de Jesus. Mas, agora, a gente pode citar, por exemplo, os judeus, eles não aceitam a divindade de Jesus. Esse é um grupo que, é claro, que não aceita, né? Eles não aceitam a divindade de Jesus. Então, o que acontece? Algumas passagens do Novo Testamento são construídas, o texto é construído, pegando passagens do Antigo Testamento. E onde a expressão que aparece ali é Yahweh, que é uma expressão característica que você, um título que você usa para se referir apenas a Deus, o Pai, ela é utilizada no Novo Testamento para se referir ao Filho. E para os judeus isso é muito forte. E para eles não causam impacto, eles não aceitam essa apresentação, que para eles é considerado como passagens de substituição, que é um recurso linguístico ali. Então, para eles, eles têm dificuldade para aceitar essas passagens. Até porque eles param ali só no Antigo Testamento. Exatamente. Então, para eles não tem muito peso. Eles acham muito forte, não aceitam, né? Então, só que a maneira como o Novo Testamento está construído, a partir de então, você tem considerações que, para que você não aceite a divindade de Jesus, você vai ter dificuldade de abraçar esse Evangelho do Novo Testamento se você não aceitar a construção do texto tal como ela está. É como se, na verdade, o Novo Testamento não é, vou dizer, um complemento do Antigo, mas é como você leu o Antigo, você entendeu agora, e agora você está confirmando, olha... É um desdobramento. Isso, é um desdobramento. Muito bem. Mas, Pastor Nilson, fale um pouco aí do Antigo Testamento, o que a gente pode ver aí com relação à divindade de Jesus desde o Antigo Testamento. Interessante. Se a gente fosse fazer uma viagem desde Gênesis até o livro de Malaquias ali, o Antigo Testamento inteiro, nós vamos encontrar inúmeras referências a Jesus, a profecias messiânicas que indicam que um Messias nasceria em Belém e seria o Salvador da humanidade. Nós vamos ter, pelo menos, umas 300 profecias indicando um Messias salvador que apareceria. São profecias messiânicas. que apontam também para a divindade de Jesus. Talvez a mais conhecida, uma das mais conhecidas, esteja aqui em Isaías capítulo 9, versículo 6. Sete séculos antes de Jesus nascer, Isaías escreve esse texto e essa profecia diz assim, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Aqui Isaías se refere a Jesus, a esse garoto que nasceria em Belém, como Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Então são outras profecias. Por exemplo, peguei só dois textos, mas são inúmeros, o pastor Gleidson pode também mencionar. Miquel 5.2, por exemplo, lá diz assim, E tu Belém e Frata, pequeno demais para figurar entre as famílias judá, de ti me sairá o guia, que será o governante em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então esse texto dá a visão sobre a pré-existência de Cristo, mostrando que ele não é uma criação, ou não foi um ser criado, mas alguém cuja existência remonta à eternidade, desde os dias da eternidade, e fala exatamente a cidade onde esse Messias nasceria, na Itú Belém. De ti me sairá o guia que há de reinar, que há de governar em Israel. Então esses dois textos, o menino nos nasceu, ele tem a soberania sobre os seus ombros, ele é Deus forte, Pai da eternidade. Exatamente. E esse texto mostrando que o guia de Israel, ele tem origem lá na eternidade, ou seja, ele é desde os dias da eternidade, não tem origem, não tem princípio, não tem fim, e ele nasceria em Belém. Então essa profecia indica que o Cristo histórico é também o Cristo da fé, o Cristo da profecia messiânica, é esse que nós queremos. Muito bem. Pastor Gleito. Eu queria citar, como o pastor Nilson falou, são várias passagens, e eu até citei lá no nosso Maricast, que está conectado com a temática daqui de hoje, que o Mateus e João são evangelhos, Marcos e Lucas também, alguns discutem se Mateus e Lucas são os que mais fazem referência ao Antigo Testamento. O fato é que os evangelhos como um todo, eles gostam de trazer o eco das passagens, ou ecos, ou alusões diretas, ou citações diretas do Antigo Testamento. Mas assim, por exemplo, nós temos Isaías 40, verso 3, que diz assim, Vós do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Essa é a versão que eu usei aqui. Quando ele fala assim, preparai o caminho do Senhor, é Yahweh. E quando ele fala assim, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus, Elohim. Quando você vai para Mateus, capítulo 3, verso 3, aqui você tem uma citação, porque Mateus fala assim, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, dois pontos. Inclusive na tradução em português, é a entradazinha, né? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Mais uma vez, o termo aqui utilizado, ele é traduzido como Yahweh. E ele está fazendo uma referência a Jesus, de quem João Batista era o percursor, porque esse é o contexto da passagem, né? Então esse é o que eu estava dizendo, que são passagens de substituição. Porque aqui o autor está pegando e ele está conectando com uma passagem do Antigo Testamento, né? Só que ele está usando um termo muito forte para se referir a Jesus, ele fala Yahweh. Entendeu? Então é uma evidência de... é uma das evidências da divindade de Jesus. E é interessante agora, vocês colocando esse ponto do Antigo Testamento, né? O Novo trazendo essa... essa conotação para Jesus, né? Yahweh e Elohim. Jesus, ele teve alguns problemas, porque em alguns momentos ele citava, ele sempre dizia assim, eu sou. E quando ele falava eu sou, há uma referência aí, sob êxodo 3, 14, né? Quando Deus se apresenta como o grande Deus, eu sou. Então, o que vocês poderiam comentar sobre isso, né? Por que que... se Jesus... o pastor Nilson falou no início, né? Jesus, ele estava indo, digamos assim, afrontando, digamos assim, a religião judaica, porque ele estava puxando para si, tomando para si essa prerrogativa, ele está dizendo assim, olha, eu sou. E como isso mostra, evidencia muito mais ainda a relação dessa divindade de Jesus? Interessante. As declarações dele sobre si mesmo são muito fortes, e isso sempre gerava um escândalo, e o ódio, levantava o ódio, acendia, né? O ódio dos fariseus, dos líderes religiosos daquela época. Por exemplo, uma declaração como João 10, 30, lá diz assim, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Muito forte isso aqui. E Jesus era declarações dele, por exemplo. Eu e o Pai somos um. No livro Desiato às Nações, a autora menciona que em Cristo havia vida original, não emprestada, não derivada, ou seja, ele tinha vida em si mesmo, né? E ele ressuscita do túmulo pela vida que ele tinha em si mesmo. Então, mostrando realmente que Cristo, ele é Deus em sua plenitude. Porque nele, lá em Colossenses, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, né? Nele habita. Então, ele era humano, mas ao mesmo tempo, 100% humano, mas ao mesmo tempo, 100% divino. Tem alguns outros textos, inclusive o Novo Testamento, que diz assim, por exemplo, Galatas 4,4, Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Ou seja, aquele garotinho que nasce em Belém, ele vem conforme a plenitude dos tempos, conforme todas as profecias encaminhavam. Então, não era apenas um personagem da história, era alguém que já estava no cronograma de Deus para nascer, para salvar a humanidade. Então, ele era o Messias prometido e tão aguardado pela humanidade. E Jesus mesmo falando, Lucas 24,27, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as escrituras. Nesse caso, as escrituras aqui são o Antigo Testamento, porque era a Bíblia que Jesus lia e tudo, e ele falava, passando por Moisés, profetas explicou o que constava ali ao seu respeito. Ou seja, Moisés e os profetas escreveram a respeito do Messias e ele estava dizendo, olha, eles estão falando sobre mim. Abraão viu o meu dia e quando viu, alegrou-se, João 8,56, e as pessoas queriam matar Jesus porque ele se colocava como Deus, como alguém pré-existente. Você nem tem 50 anos ainda e conhece Abraão. Conhece Abraão. Realmente, era você afrontar, digamos assim, toda aquela ideia que eles tinham, que não estava errada, mas eles não estavam entendendo que realmente, como Mateus 1,23 diz, Deus conosco, que o Deus estava ali com eles e eles não conseguiam perceber porque era ainda como se Deus vinha como homem, estaria ali como um ser humano, tão indefeso, porque Jesus, o que Jesus tinha? Ele não tinha um exército, ele não tinha, era ali alguém que andava como uma pessoa comum. Eu queria fazer um comentário assim, em cima dessa passagem que o pastor Nilson colocou de João 8,56 e 59, nós temos um recurso linguístico que é bem interessante também, viu? Agora relacionado com o grego. Por que que acontece? Nessa passagem, quando ele fala assim, antes de Abraão, antes que Abraão existisse, eu sou, eu sou. A palavra existisse aqui é genestai. E quando ele fala eu existia, é genestai. Só que Jesus, ele usa a expressão egoimi no original grego. E isso também foi muito impactante. Talvez seja essa a razão porque assim, os judeus entenderam naquele momento que ele estava se colocando em pé de igualdade com Deus o Pai. E é por isso essa reação tão forte que eles pegaram o pedro para jogar nele. Então assim, essa é uma passagem que aponta a conexão que Jesus fez e isso foi intencional. Ele usou em pé de igualdade a mesma palavra que era usada para a tradução grega do Antigo Testamento. A expressão que Deus usou para Moisés quando ele disse assim, Êxodo 3,14. Quando perguntarem quem foi que enviou, você vai dizer assim, eu sou, me enviou a vós outros. Então assim, essa conexão de Êxodo com João 8,56 a 59, foi que provocou essa resposta tão forte da liderança judaica da época. E é interessante que você citaram vários textos de João e João, ele se detém nisso, ele escreve realmente com a intenção de mostrar que Jesus é o Deus do Antigo Testamento. porque é justamente em João, no Evangelho de João, que aparece muitas vezes Jesus falando eu sou, eu sou o pão da vida, eu sou a verdade, eu sou o caminho. Então Jesus várias vezes se apresenta ali e ele também começa o seu Evangelho dizendo, o verbo, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então a intenção de João é realmente mostrar que Jesus é divino, que ele é o Deus do Antigo Testamento. Interessante que alguns estudiosos chegam a mencionar que o Evangelho de João possa ter sido o último livro a ser escrito após João ter tido as revelações do Apocalipse. Porque o que ele escreve no Evangelho sobre Cristo, sobre a divindade de Jesus e a singularidade da pessoa de Cristo é algo tão único em relação ao texto dos demais evangélicos, dos demais evangelhos, que faz sentido ele ter tido as visões e as revelações do Apocalipse primeiro, para depois ter escrito o Evangelho. Não sei se o pastor Gladstone tem algo a acrescentar sobre esse ponto, mas já vi alguns teólogos indo nessa direção de que o Evangelho teria sido o último. O pastor Weverton Castro, que é nosso colega pastor do Marco, ontem ele falou uma coisa bem interessante quando a gente estava conversando sobre essa questão do Evangelho de João, porque assim, eu vou tentar reproduzir aqui um pouco da fala dele, mas assim, ele citou lá João 21, 23, onde, você está falando sobre a questão do, só para a gente não divagar muito, mas assim, então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quiser que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Porque era recorrente na igreja a ideia de que João não iria morrer. E o fato dele ter sido jogado lá no caldeirão de óleo fervendo e não ter morrido, então assim, estava muito forte essa ideia, vamos ficar firme porque o Salvador, Jesus está vindo e João está aí com a gente. Só que João, ele é muito claro, ele diz assim, não, Jesus não disse isso e João sabia que ele era mortal. Talvez ele não tivesse tanta convicção, mas ele sabia que ele já estava nos derradeiros dias. E aí João demonstra e é isso que o pastor Everton comentou ontem que eu achei interessante, ele disse assim que talvez a preocupação de João era com essa igreja, com essa igreja, como que ia ficar essa igreja depois que ele partisse. Porque ele era o último apóstolo. Ele era o último discípulo. E aí você vê o que o Evangelho de João, os grandes sinais que João fez, que Jesus fez no Evangelho de João está relacionado com a palavra dele, com o que ele dizia, com o que ele falava. Por isso que ele falou, eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Porque talvez, a gente tem que falar em talvez, porque a gente também conjectura um pouco, mas conjecturas com base nas evidências bíblicas. João talvez estivesse preocupado com essa igreja, como seria o transcorrer dessa igreja. Por isso que a gente cita tantas vezes o Evangelho de João. Muito bem. Jesus também, ele fez algo que para os judeus foi afrontoso quando ele perdoa pecados. E os judeus ficam indignados, porque só quem podia perdoar pecados era Deus. Isso está lá em Lucas 5, do verso 20 ao 24. Vocês poderiam comentar com isso, esse fato de Jesus dizer assim, para que vocês vejam que o filho do homem tem poder para perdoar pecados, ou seja, ele curou. Então, o que era mais fácil, perdoar ou curar? Então, para mostrar que ele podia perdoar, ele cura. Então, eu queria que vocês comentassem rapidamente o que vocês podem, nessa apresentação de Jesus, dizer que ele perdoava pecados. Interessante que qualquer um pode dizer perdoados estão os teus pecados, né? Mas nem todos podiam dizer levanta-te e anda. Jesus foi muito claro ali. E ao provar quem ele era, as reivindicações que fazia de si mesmo, isso gerava reações. Tanto reações de conversões, as pessoas criam, muitíssimos sacerdotes começavam a crer, e pessoas simples, enfim, mas também causava reação nos religiosos da época, porque eles estavam vendo Cristo se sobressair demais. Aí eu fui pesquisar sobre essa questão da divindade de Jesus no livro O Desejado de Todas as Nações, eu achei uma declaração bem interessante, diz assim, que desde os dias da eternidade, o Senhor Jesus era um com o Pai. Ele era a imagem de Deus, a imagem de sua grandeza e majestade, e o resplendor de sua glória, tendo nele vida original, não emprestada e não derivada. Ou seja, somente alguém que era um com o Pai poderia dizer os teus pecados estão perdoados e podia dizer levanta-te e anda. Como o paralítico se levanta e anda, como o morto ressuscita, então as pessoas podem crer que os seus pecados também são perdoados e cancelados por ele. E que Jesus, então, ele era Deus, poderia perdoá-los. Aqui a gente tem, a gente está falando aqui de autoridade, porque para você poder entender a natureza de Cristo, você tem o recurso da comparação e Jesus se compara com o Pai. e a gente tem vários pontos aqui, não é só questão de perdoar pecados, mas, por exemplo, o batismo teria que ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28. Honrar o Filho como honra o Pai. João 5, 23 diz que é fim de que todos honrem o Filho do modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai. Você tem esse recurso da igualdade por comparação. E é dentro desse contexto que você tem essa história que você citou, a cura do paralítico em Cafarnaum. Porque ele diz assim, mas para que saibais que o Filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te como toma teu leito e vai para casa. Então, esse recurso que aparece aqui, que Jesus utiliza, é da igualdade por comparação. Existem outros aspectos que a gente poderia citar, mas esse da autoridade para perdoar pecados está dentro desse contexto da igualdade por comparação. E é interessante que Jesus fala também assim, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então, ele fazia sempre essa comparação. Lá em Hebreus, no capítulo 1, de 5 a 9, também fala que o Pai se dirige ao Filho como Deus. Então, o próprio Deus se dirige ao seu Filho Jesus como Deus. Então, isso aqui é muito forte, porque você está vendo o Deus Pai falando que o Filho dele é Deus. É muito forte mesmo. Na verdade, a Bíblia tem declarações muito claras a respeito da divindade de Jesus Cristo. Quando você vai no Evangelho de João, por exemplo, ali está bem claro que por meio de Cristo, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, o Evangelho apresenta Jesus como o Criador do Universo. O Criador do Universo, o agente ativo de Deus na criação. E a gente sabe que a vida só pode vir de Deus, só Deus pode produzir vida e vida em abundância. Então, esse é o Cristo que nós cremos. Aquele que é o Criador de todo o Universo, o agente ativo de Deus na criação do mundo. E também, o senhor falou uma coisa logo no início também com relação a um texto de Ellen White, onde ela fala que Jesus tinha a vida original, ele não tinha a vida emprestada. E isso é uma confirmação bíblica, porque lá em 1 Timóteo 6, verso 15, 16, lá diz que Jesus tem a imortalidade, que Ele é imortal. Então, ela realmente só está confirmada aquilo que a Bíblia já apresenta, que Jesus não foi criado, que Jesus tem vida original, Ele é o Pai da Eternidade, como a gente leu no Antigo Testamento. Então, Ele se compara ao Pai, quando esteve aqui, Ele se compara a Deus, porque Ele estava no mesmo nível, na mesma altura de poder e autoridade com Deus. Qual é o texto que você citou de Hebreus? Hebreus 1, do verso 5 ao 9. Você quer ler, pastor? Ah, tá. O verso 5 ao 9, aqui tem várias citações, aqui, né? Você tem, pois o qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isso aqui é uma citação de Salmo 2, 7, né? E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Salmo 97, verso 7. Ainda quanto aos anjos, diz aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Salmo 104, verso 4. Essa aqui é uma citação de Salmo 104, verso 4. Mas acerca do filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Versos 8 e 9. São uma citação de Salmo 45, verso 6 e 7. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Eu gosto desse texto aqui porque eu lembro do pastor Nilson, a gente uma vez conversando, ele citou essa passagem aqui de cetro de equidade, né? Mas assim, o que a gente tem aqui, o autor de Hebreus, ele está falando claramente de Jesus e ele cita passagens do Antigo Testamento cuja expressão original é Yahweh. Muito bom. Novamente, o recurso do autor que os judeus falam de recurso de texto de substituição, né? Onde a expressão que aparece lá está sendo conectada, com o Deus do Antigo Testamento. Muito bom. Pode falar, Berson. Tem uma declaração de Martinho Lutero que ele fala que o ser humano usa máscaras para se esconder, mas Deus usa máscaras para se revelar. E tem um texto desejado a todas as nações, página 23, que diz assim, Jesus velou a glória da sua divindade para que pudesse chegar ao homem sem destruí-lo. Então, Deus usa uma máscara para se revelar. Que máscara seria essa? O verbo se fez carne. Então, Jesus não estava disfarçado ali de homem, ele era plenamente homem. também não era, não tinha um disfarce de Deus, ele era plenamente Deus, mas ele veste a natureza humana para se revelar, para que a sua glória não destruísse a humanidade. Então, ele se veste da natureza humana. Eu acho isso espetacular, né? É Deus se fazendo carne, é Deus sentindo a dor humana, embora ele pudesse sentir a dor humana, ele era plenamente divino, plenamente capaz de nos salvar. Cristo carregava pecado sobre ele, mas não tinha pecado nele, ou seja, ele não tinha nem sequer a inclinação ou o pensamento para o pecado, e tivesse pecado que você quer, pelo menos por pensamento, não teria tido condições de ser o nosso redentor, o nosso salvador. Então, o Deus, ele se revela, essa é a grande maravilha do Evangelho, ele se revelou a nós por meio de Jesus Cristo, plenamente humano, ou seja, alguém que pode se compadecer das nossas dores, diz a Bíblia, ele pode se compadecer, por quê? Porque ele sentiu tudo, ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado, mas plenamente divino, plenamente capaz de nos salvar. Ou seja, Jesus é o rosto humano de Deus, como dizia o Rodrigo Silva, doutor Rodrigo Silva, o rosto humano de Deus, ele é a revelação clara de Deus para nós. Muito bem. Perfeito. Só esse assunto da introdução de João é um negócio tão profundo, e a gente está fechando aqui a nossa discussão, mas assim, pegando esse gancho do que você falou, porque Moisés chegou para Deus e falou, Senhor, mostra a tua face, aí Deus disse assim, não, Moisés, não tem como, eu estou parafraseando, não tem como, se eu fizer isso, você não vai suportar. Então, vamos fazer o seguinte, você vai ficar escondido aqui numa fenda e eu vou passar, e aí você, eu vou... Vou colocar a minha mão, eu vou passar, eu vou passar, e aí você vai sentir a minha bondade, né, no original hebraico, Réser. E quando a gente vai aqui para o Evangelho de João, ele diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, interessante, né? Ele diz assim, olha, eu vou fazer passar diante de você toda a minha bondade, e algumas pessoas entendem ali, ele está falando da glória dele, queria passar, a sua glória é sua bondade. Então, assim, ele começa já o seu Evangelho de uma forma totalmente diferente, conectando também com o Antigo Testamento, porque ele começa no princípio, Bereshit, né? Aí no verso 14, quando ele vai fechar ali, parece que ele quer buscar o fechamento ali, ele pega e fala, esse que veio aqui, ele nos deixou ver a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eu queria comentar com vocês, assim, rapidamente, Colossenses 1,15, para a gente poder tirar, quem sabe, a dúvida de alguém que esteja nos assistindo, porque esse é um texto que algumas pessoas interpretam de forma equivocada, Colossenses 1,15, o pastor vai dar aqui para nós. 1,15, diz assim, esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ok, então, olha aí, esta é a imagem do Deus, já está dizendo que é o Deus invisível, o primogênito da criação. Aí, quem lê, fica assim, mas como assim, é o Deus invisível, mas ele é primogênito da criação, ou seja, ele foi criado, então, o que significa esse termo primogênito aí no original, aí no grego? Interessante que primogênito aí, ele vai ter a conotação de autoridade, né? Por exemplo, de privilégios de um governante. Jacó não era o primogênito, Exaú nasceu primeiro, mas Jacó... Recebe a primogênitura. Recebe a primogênitura, recebe a autoridade, recebe o privilégio de governar, recebe a herança, duas vezes maior do que o Exaú, enfim. Então, o primogênito aí, não é no sentido de que ele foi criado, de que em algum momento da eternidade ele foi criado, Deus o criou. Mas é no sentido de ter preeminência, de ter autoridade divina. Certo. Então, ele, na verdade, não é o primeiro a ser criado, mas sim, ele como igual ao pai, por isso que o texto fala que ele é o Deus invisível, ele tem a autoridade de receber tudo que é do pai, porque também é dele. Esse texto aqui, ele está conectado também, ele tem uma conexão temática com Apocalipse, né? Se eu não me engano, deixa eu, o pastor Nilson pode me ajudar aqui, eu acho que é Apocalipse capítulo 1. Deixa eu procurar aqui rapidinho. Sobre a autoridade que foi dada. Não, ele fala do primogênito. Ah, sim. Ah, está aqui, Apocalipse 1, 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. E o soberano dos reis da terra. Ora, quando João fala aqui da dedicatória das sete igrejas da Ásia, ele chama Jesus de primogênito dos mortos, só que Jesus não foi o primeiro a morrer. Então, aqui, há um contexto de, a primazia, né, entre os que morreram, a primazia, a primícia, o sentido de ser especial, o mais importante, o mais importante, o melhor representante. Então, é nesse sentido, quem sabe, que a gente tem essa explicação para esse texto de Efésios aqui, referindo-se a Jesus como... De Colossenses. De Colossenses, perdão. Ok. Amigos, nosso tempo já está se esgotando, mas eu queria que vocês concluíssem comentando aí, Filipenses 2, de 5 a 12, onde o pastor Nilson Caetano falou sobre que Jesus era 100% Deus, 100% humano, e para a gente parar para pensar assim, né, como é que esse Deus, ele voluntariamente, ele abre mão, né, de seus privilégios, né, divinos, ou seja, ele deixa o seu trono, ele deixa a sua glória, para se fazer homem, né, para estar aqui conosco, né. Que mensagem é essa Deus quer passar para nós, né, e para aqueles que estão nos assistindo, que mensagem é essa? Que, enquanto a Bíblia mostra que um ser que era criado queria ser Deus, agora nós temos o Deus, Criador, abrindo mão da sua, da sua, ali do seu trono, né, da sua glória, para se limitar no espaço-tempo, se tornando humano. Que mensagem Deus quer dar para cada um de nós, por meio disso? O que me chama a atenção nisso tudo, é que o céu vai ser um lugar onde Deus vai responder muitas das nossas perguntas, inquietações dessa terra. O céu vai revelar todos os porquês, como diz a música do Nádio São Portugal, né, todos os porquês. Mas tem uma pergunta que o céu não vai conseguir esgotar, não vai conseguir revelar, vai ser o tema de estudo por toda a eternidade, que é o amor de Deus. E a pergunta é, por que me amou tanto assim? Porque quando estivermos na eternidade, vermos a glória que Cristo renunciou para passar pelo que Ele passou aqui nessa terra, sendo Ele Deus, recebendo a adoração dos anjos, e deixar toda, se despir da sua divindade, e vir para a terra vestir-se da humanidade, nós vamos ali perguntar, por que me amou tanto assim? E essa pergunta nunca vai ter uma resposta plena, vai ser o tema de estudo por toda a eternidade, porque se Cristo assumisse a natureza humana de Adão antes da queda, ainda assim seria uma humilhação extrema para o Filho de Deus. A natureza perfeita de Adão antes da queda. Eu encerro aqui só essas palavras finais, falando ao nosso público, e o pastor Gleiton também vai fazer sua aplicação, trazendo para um termo do verso que resume todo o Evangelho. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Falamos do primogênito, em termos de primazia, e do unigênito aqui como sendo o monoguenês de Deus. Jesus era o monoguenês, essa é a palavra, e monoguenês no sentido de que Ele era o único da espécie dEle. Deus em sua plenitude. Então, e aqui fala exatamente do texto de João 3,16, Deus amou o mundo que deu o seu único Filho, o único da espécie. É o amor extremo de Deus, é o amor incondicional de Deus por nós. O que eu gosto desse texto que você está falando aí, porque a gente tem um movimento, né? Paulo, quando escrevia, ele era profundo demais, né? Muito profundo. Então, você veja, na sequência que você tem assim, entende em vós mesmos o sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, existindo em forma de Deus, não o julgou com usupação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecida em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, você veja que ele começa exaltando e vai descendo, 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 daí no verso 9, ele parece que faz a escada no caminho contrário, né? Ele fala, pelo que também Deus o exaltou. Sobre a maneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Amém. Então, você tem um movimento aqui, né? Ele mostrando a renúncia que Jesus, a condição em que ele teve que se colocar para a redenção da raça humana, né? Aplicando para a nossa vida, o exemplo de Jesus mostra assim, mesmo sendo quem ele era, o desprendimento que ele teve para com a nossa salvação, absolutamente focado, desprendido pela nossa salvação, isso deveria nos mover para que a gente tenha o mesmo espírito também. Amém. Bem, felizmente, chegamos ao final. Vou pedir agora que o pastor Nilson encerre com uma oração, tá bom? Vamos orar então. Pai eterno, nosso bom Deus, obrigado pela salvação em Jesus Cristo e porque ele é o teu único filho que foi dado como uma dádiva, como presente para a humanidade. Amém. E todos que tiverem acesso, Senhor, a esse conteúdo, que sejam ricamente abençoados por ti e entregue a vida completamente ao Senhor Jesus. Amém. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Pastor Nilson, muito obrigado, que Deus continue abençoando o seu ministério. Pastor Gleidson, muito obrigado. Valeu, Deus também continue abençoando o seu ministério. E obrigado a você que esteve assistindo mais um Bíblia ON. E você já sabe, se atualize, fique ligado no Bíblia ON. Até a próxima. Música Música